Você tentou empirotizar alguém lá na casa? Cara, eu confesso que eu não assisti nenhum episódio do BBB. Não, eu acho. Eu não assisti também depois. Nossa, imagina viver aquilo lá de ponto assistir, mano. Não, não, não. Você é bad vibes. Eu empirotizei, teve uma noite que ele falou assim, putz, mas e aí, não sei o que, faz, não faz? Falei, pô, pode ser que... Eu tava no paredão, falei, ah, pode ser que eu saia amanhã. E eu prometi pros caras mostrar. Falei, ah, vamos mostrar hoje. Não foi um negócio estratégico. Tipo, teve gente que pensou, caraca, mano, ele mostrou, foi estratégico pra bombar. Não, cara, é que eu prometi pras pessoas. Falei, vamos mostrar. Só que aí eu falei, tô no paredão, amanhã eu posso sair. Então, vou mostrar hoje. Aí eu fiz com a... Não, não fiz com a Manu. Eu fiz com a Thelma, que ganhou... Thelma Prior, que participou. A Ivy. E teve mais dois, mas aí eu fiz. Fiz lá dentro. Fiz hipnose? Foi. Foi bem legal. Foi da hora? Foi louco. Falaram que foi uma noite que... Depois que estourou, fizeram uma matéria no Fantástico. Ah, é? Quando eu tava lá dentro, fizeram uma matéria no Fantástico. Eu achei que você ia usar o negócio da hipnose antes. Quando vocês entrassem, pra convencer todo mundo. Homem, dê sua comida. É, hipnotiza. Não, eu tinha que fazer lá na hora do... Quando o Bial tá falando lá, hipnotizar o Brasil inteiro. É, né? Você não vai votar em mim, se você lê da puta. Tiago Leifert. É, Tiago Leifert. Tiago Leifert, é verdade. Pra tu ver como é o manjo de Big Brother. Não, mas eu sabia que era o Tiago Leifert. Caralho. Tá, e o que que tu fez com os caras lá? Que que tu hipnotizou eles fazendo o quê? Tipo, coisinha, tipo, esqueceu o nome? Polar os dedos? Também. Eu fiz a Ivy ver o filho dela. Ela tava, tipo... Com saudades. É, morrendo. Ela chorava, assim, desabou. Aí eu fiz a... Quem viu? Eu fiz alguém ver o Tiago Leifert. Achou que era a Manu, era o Tiago Leifert entrando em casa. Falou, meu, o que que o Tiago tá fazendo aqui dentro? Que viagem, cara. O Prior, ele... Será que eu deixei ele bêbado? Não, não lembro, cara. Cara, não lembro. Mas eu fiz essas experiências, eu lembro, que marcou mais, né? Que era aí vivendo o filho... Que não era o filho, né? Acho que era a Manu, não sei quem, que tava representando, que nem no seu carro. Mas ela chorou um monte, abraçou. E aí alguém acreditou que o Tiago Leifert era a Manu e entrou e invadiu a casa. Coisa inédita, né? Porque ninguém pode entrar na casa. Sim, sim. Ninguém pode entrar. Se não for artista convidado, uma dinâmica especial, ninguém pode entrar. E aí alguém pode entrar na casa.